Sempre que minha irmã e eu fazíamos algo errado, Ray trazia nós dois para a sala, batia em um de nós e fazia o outro assistir. E eu me lembro como era torturante para mim, quando criança, ter que sentar lá e vê-lo abusar da minha irmã e saber que eu seria a próxima vítima. Eu realmente o odiava. Ele era literalmente como o diabo para mim. Eu acho que, por estar em negação, eu nem sempre consigo me lembrar do que ele fez. Eu não posso acreditar que ele fez isso. Ele fez. Aquelas crianças não mereciam ser maltratadas assim. Eu estava sempre protegendo ele. E eu não devia ter feito isso. Foi o meu maior erro, o maior.